A dançada, mas com você E eu também Confesso que tô tão tranquila Tenho um desquilho Luz de palma, o verdadeiro de você me deixa Com a luz baixa, o lindo de encolo E o recado no seu corpo Eu comecei Eu tô sossegado Aqui do seu lar Eu tô sossegado Aqui do seu lar É onde quer se casar Eu tô sossegado Eu tô sossegado Eu tô sossegado Eu tô sossegado Eu tô sossegado